O Santos foi ao Peru e encarou Juan Auret fora de casa. Mas o jogo agora é na Vila Belmiro e o time vem com o apoio da torcida para garantir a vitória. Assista ao segundo duelo entre Santos e Juan Auret, exclusivo no Fox Sports. Dia 22, quinta, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho